Oi gente, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer esse pãozinho delicioso? Pãozinho enrolado de pizza? Uma massa super facinho que você pode variar no seu recheio, tanto salgado quanto doce. Facinho de fazer, poucos ingredientes e você prepara essa delícia, olha. Eu fiz pizza enrolada, muito gostoso. Vamos aprender a fazer? Aqui na minha tigela eu vou colocar 300 ml de leite morno. É morninho, não é fervendo, tá? 80 ml de óleo de sua preferência, tá bom? Que você costuma usar. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e vamos estar colocando um pacotinho daquele de fermento biológico seco, aquele pacotinho de 10 gramas. Mistura bem esses ingredientes por um minutinho e já pode começar a colocar sua farinha de trigo. Pode colocar tudo de uma vez. Eu coloquei 500 gramas de farinha de trigo. Essas medidas, gente, se você fizer certinho, ela não tem como dar erro. É a medida certinha para fazer esse pão, tá? É uma massa super facinho que você recheia do sabor de sua preferência. Ó, mexer com a colher até ficar pesada. Ficou pesada, já coloca a mão, tá? Aí você trabalha essa massa um pouquinho por uns dois minutinhos. Aí ela vai ficar assim. Você vai tampar e vai deixar no lugar quentinho por uns 30, 40 minutos até ela dobrar de volume. A minha já cresceu. Eu coloquei aqui na minha bancada um pouquinho de farinha de trigo. Olha que massa fofinha. Facinho de abrir. Eu vou usar. Agora não precisa mais trabalhar essa massa. Só vamos abrir e rechear. Eu vou abrir a minha massa no formato de retângulo, tá bom? Agora a gente vai rechear. Eu vou rechear a minha com presunto, mussarela, tomate, cebola e orégano. Você coloca o recheio de sua preferência. Pode variar, pode colocar calabresa, pode colocar bacon, frango desfiado, catupiry, para quem gosta, né? Ó, vou colocar o queijo. Agora eu vou colocar umas rodelas de tomate. Gente, é tudo de bom. Um lanche rápido você acha e tá prontinho. Todo mundo gosta pra você fazer aí pro seu lanchinho da tarde, comer de manhã, a hora que você quiser. Qualquer hora é bom. Você já me acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, do Caderno de Receitas da Maria? Me procure e me acompanhe por lá também. Olha, eu tô colocando cebola, porque eu gosto, aqui em casa a gente gosta da cebola, mas é opcional. Você põe o recheio de sua preferência. Tô salpicando um pouquinho de orégano e já vamos, eu vou colocar mais um pouquinho de queijo por cima, pra ficar mais gostoso. Facinho a receita, né? Vocês gostaram dessa dica, gente? Que massa maravilhosa, não é? Olha, agora eu vou fechar assim, ó. Puxa as beiradas. Vai formar um pão grande. Se quiser, você pode assar ele assim, desse tamanho. Mas eu vou, eu optei por fazer em fatias. Tô cortando na fatia da espessura de uns três dedos, tá? De largura. E a gente vai colocar essas fatias numa forma que eu passei só um pouquinho de óleo. Óleo, margarino, o que você achar melhor. E agora você vai colocar suas fatias aqui. Acomoda elas assim. Agora não precisa mais levar pra crescer. Essa massa é muito versátil. Muito facinho. Por cima eu vou passar uma gema de ovo. Enquanto isso, o meu forno já tá ligado, tá? Já deixa o seu forno pré-aquecido. Olha aqui, ó. Por cima eu vou colocar gergelim. Mas é porque eu tenho aqui em casa e porque eu gosto muito. Mas você pode salpicar orégano, queijo ralado, o que for de sua preferência. Vamos levar pra assar. Vai ficar no forno de 20 a 40 minutos. Dourou por cima, olha que maravilha. Tá douradinho assim por cima, o seu pãozinho tá pronto. Olha, muito gostoso, gente. Não tem quem resista esse pãozinho, essa maravilha aqui. Você pode fazer pra vender também. É uma ótima dica pra vender, viu? Vende facinho, igual água. Agora a gente vai experimentar. É a melhor parte, não é mesmo? Façam aí, depois comentem aqui comigo o que vocês acharam da receita. Tenho certeza, garanto que fica delicioso. Agora eu vou saborear. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.